Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada hoje libera os desafios da semana 6, então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês Olhem só, o primeiro desafio é para você eliminar dois oponentes enquanto você tem 50 de vida ou menos Um desafio né, muito de boas O segundo, para você consumir maçãs no local chamado Pomar Consumir três maçãs, esse local fica em cima da fazenda frenética Aquele pequeno mercadinho onde vêm algumas frutas, tá ligado? Eu recomendo que você caia atrás ali no mercado, onde tem algumas árvores Que você encontra várias maçãs ali E lembrando que para você consumir maçã você precisa perder vida Ou seja, é só você estacar de uma altura bem alta, perder um pouco de vida e depois consumir as maçãs de boas O terceiro desafio, para você eliminar oponentes no bosque choroso ou em pontos de referência Três oponentes, e estarei mostrando na tela vocês locais né, para completar aí o desafio Outro desafio, para você dançar num homem feito de cano, num homem de feno e também numa barraca de madeira Bom, olhem só, o homem de cano fica atrás da cidade da cordilheira Lá atrás da cidade tem uma pequena montanha de neve, tá ligado? E você encontra o homem de cano exatamente nesse local, onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Bem fácil de estar encontrando o homem de feno, acho que todo mundo sabe onde é que fica Fica lá na fazenda frenética, aquele homem gigantão É só você dançar em cima dele também, sem mistério nenhum E a barraca de madeira fica entre litoral límpido e alameda arborizada Dentre os dois locais você vai encontrar no meio do caminho, essa pequena barraca de madeira É só você dançar ali também que você já completa o desafio Outro desafio, é para você ganhar vida com todos os tipos de peixe Aquele peixe pequenininho, o peixe em comum e também o peixe slurp Então é só você pescar e consumir eles que você completa também o desafio Eliminar oponentes com pistolas, três oponentes Também sem mistério, é só você usar pistola que você completa essa missão Visitar pontos denominados na mesma partida, três no total Pontos denominados são os locais do mapa que tem nome Então é só você visitar três deles na mesma partida Causar dano a oponentes com espingardas, 500 de dano usando qualquer tipo Aí dessas armas, outro desafio para você se salvar de dano de queda pousando num esconderijo Bom, esse desafio é bem interessante Então você tem que fazer nos fenos ou nos lixões, tá? Que você estaria mostrando na tela os locais aí que tem no mapa Eu recomendo que você faça no feno já que ele fica mais aberto ali na fazenda frenética, tá ligado? Quando você encontrar o feno que você pode se esconder É só você construir, né, do lado dele, tipo uma altura bem alta E faça uma rampa ali, enfim, né Faça uma altura que você com certeza toma dano de queda E você pula no feno que você não toma dano Ou seja, você completa o desafio assim como eu demonstrei nesse vídeo aí O penúltimo desafio é para você se curar em menos de 10 segundos Após você tomar qualquer tipo de dano de um oponente Ou seja, você tomou dano do cara É só você usar a bandagem, medikit ou escudo que você completa Aí o desafio E a última missão dessa semana é para você encontrar a letra T escondida nessa tela de carregamento aqui Essa tela você libera completando 8 desafios aí dessa semana Quando você liberar você já pode estar pegando a letra T Que fica lá no bosque churroso Nesse local você vai encontrar uma pequena ponte de madeira Tem outras pontes de madeira no local, tá? Mas é essa aí que eu estou mostrando no vídeo E você encontra a letra T embaixo dela Exatamente onde eu estou dançando aí Ou seja, você pega a letra T escondida facilmente, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E se você quiser me ajudar também me apoiando na loja, né Colocando meu nick BKS Vagabres Eu ficaria muito grato com certeza E é claro, né, mande esse vídeo para um amigo seu Para ele resolver os desafios dessa semana O mais rápido possível também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!